A Advocacia-Geral da União defendeu invalidar parte de uma lei que limitou a saída temporária de presos. A Luciana Verdolim tem mais detalhes pra gente e o que é que a AGU defende, Verdolim? Olha, Colombo, mais um capítulo na polêmica em torno da proibição das saídinhas. A Advocacia-Geral da União encaminhou o parecer ao Supremo Tribunal Federal dentro de um processo da Associação Nacional da Advocacia Criminal, que encaminhou uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal contra a medida que foi aprovada por deputados e senadores. No posicionamento, a Advocacia-Geral da União, a gente separou até um trecho pra mostrar pra vocês, diz o seguinte, que se a reintegração social do condenado é um dos objetivos do cumprimento da pena, há de se garantir uma progressividade nesse cumprimento de acordo com os méritos de cada um, ou seja, precisa ser de forma individualizada. Proibir que condenados em regime semiaberto que cumpram os requisitos legais usufruam de saídas temporárias pra visita à família, enfraquece os laços familiares, a que a Constituição prometeu dispensar especial proteção. A gente tem também um outro trecho desse posicionamento da Advocacia-Geral da União, que diz o seguinte, que o retorno expresso do exame criminológico ao texto da Lei de Execução Penal não fere nenhum direito constitucional e que eventuais dificuldades da administração penitenciária na concretização da política pública não justificam a declaração de inconstitucionalidade da lei em abstrato. Então, a AGU é a favor do fim das saídinhas, mas é contra o questionamento que envolve a necessidade de exame toxicológico dos presos, na verdade, levando-se criminológico, melhor dizendo, na definição das saídas temporárias. Esse ponto, todos esses pontos já foram analisados aqui pelo Palácio do Planalto, o presidente Lula vetou trecho da proposta que foi aprovada por deputados e senadores e esse veto, ao fim das saídinhas, foi derrubado lá no Congresso Nacional e agora o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, está discutindo o assunto. Não há ainda uma data para discussão, para julgamento da matéria. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília. Deixa eu saber do Zé Maria Trindade se para você, Zé Maria, faz sentido esse argumento apresentado pela Advocacia Geral da União. O argumento não faz sentido, mas a expectativa era essa mesmo. O governo sempre foi contra essa lei aprovada no Congresso Nacional. Houve vetos que o próprio Congresso derrubou. Então, é uma situação em que o Congresso impôs esta realidade. Ninguém, ninguém fica tranquilo ao saber que criminosos estão voltando à sociedade antes mesmo do cumprimento das penas. Essa é a realidade. Ninguém aprova essas saídinhas para os que estão no semiaberto. É preciso definir o seguinte, ampliar a legislação para cumprir a pena. E a proposta do Congresso é essa. Eu conversava com o deputado Alberto Fraga, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, e ele diz da necessidade de mudar essa história de progressão de penas. E quem for condenado a cinco anos, cumpre cinco anos. Quem for condenado a dez anos, cumpre dez anos. Há necessidade de uma ressocialização? Sim. Há necessidade, sim. Enquanto alguns ficam presos dez, vinte anos, é preciso retornar à realidade, que muda em tanto tempo. A realidade familiar, a realidade legal, a realidade da vida tecnológica. Mas isso deve acontecer depois de cumprida a pena. Então, cumprida a pena, é preciso fazer essa ressocialização. E, além disso, olha que importante. Uma análise de psiquiatras para saber se a pessoa está apta a conviver em sociedade. Eu defendo, inclusive, esta avaliação para todos. Para voltar à realidade da vida, é preciso saber se aquela pessoa não vai cometer novos crimes. Portanto, era a expectativa do posicionamento da advocacia, que é ligada ao governo, né? Mas são argumentos que não serão aceitos. E todos sabem também que isso será finalmente decidido no Supremo Tribunal Federal.